Vamos até a nossa redação conversar com o Guilherme Leal, que tem alguns destaques que estão rolando aí no Brasil, no mundo e também na região na manhã dessa quarta-feira. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Eu começo falando daquele caso do bebê de apenas 37 dias que foi resgatado em José Bonifácio com sinais de hipotermia. A novidade é que a polícia civil entrou nesse caso. Os policiais vão investigar se de fato essa criança sofria maus tratos pelos pais. Só para lembrar um pouquinho do caso, o bebê foi resgatado no colo do próprio pai. A criança estava ali sem nenhuma blusa de frio, estava suja e também molhada. A mãe confessou para os policiais que o casal tinha consumido cocaína durante toda a madrugada. A criança foi levada para a Santa Casa. Felizmente, a criança está bem e já foi entregue pelo Conselho Tutelar à avó materna, que mora ali também na região de São José do Rio Preto. E no nosso portal de notícias também tem informações de repercussão nacional, como por exemplo, ali na aba Brasil, a votação que está acontecendo nesse momento lá em Brasília do texto base da reforma da Previdência. Os deputados começaram a avaliar esse texto às 10h30 da manhã e não tem hora para acabar essa sessão. O governo precisa, para conseguir a aprovação desse texto, de 308 votos. E os governistas estão otimistas, a expectativa é que seja aprovada nessa primeira votação. Depois tem que ser votada novamente em segundo turno e aí segue então para o Senado Federal. Todos os detalhes da tramitação desse texto também estão lá no nosso portal no sbtinterior.com. E para terminar, uma notícia triste aí que acordou o Brasil hoje, logo cedinho, que é a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele morreu aos 77 anos, foi encontrado sem vida no próprio apartamento. A mulher do jornalista contou que ele sofreu um infarto enquanto dormia. Paulo Henrique trabalhou em várias emissoras de TV, TV Bandeirantes, também a TV Globo e passou aí por revistas importantes como a Veja. E aí isto é, desde 2013 trabalhava na TV, perdão, desde 2003 trabalhava na TV Record. Agora, lá no nosso portal de notícias, tem aí o desdobramento disso. Na verdade, vários artistas, políticos comentaram a morte dele, que deixa aí o jornalismo mais pobre, né, Casa Grande? Exatamente isso. Tive a oportunidade, né, a honra de ter uma reportagem minha chamada na época em que eu trabalhava na Record. Paulo Henrique Amorim, um jornalista realmente excepcional, bastante polêmico, né, independentemente de tudo isso, mostra a força que o jornalismo ainda persiste, né. Vou, inclusive, até compartilhar aqui uma frase, uma reflexão e um resumo, Guilherme, de um colega nosso de profissão, o Marcos Reis. Ele falou o seguinte, Paulo Henrique Amorim, crítico como todo jornalista tem que ser, afiado como todo jornalista deveria ser. Morre mais um pouco da história do verdadeiro jornalismo. É justamente isso, viu, Guilherme?